Tá, e ainda falando sobre esse assunto, o dia 18 de maio, a Prefeitura de Muzambinho organizou uma caminhada para marcar esse dia, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Estudantes com faixas e cartazes percorreram as ruas da cidade e fizeram um ato de alerta na Avenida Doutor Américo Luz. Os conselheiros tutelares são os responsáveis por receberem as denúncias. O principal canal de denúncia é o Disque 100, mas é possível acionar o Conselho Tutelar, Delegacia, Ministério Público e também Centros de Referência de Assistência Social. As denúncias podem ser anônimas e o Disque 100 funciona 24 horas.